Num truque machinense de hoje, atendendo a pedidos, temos o Juan novamente com o final do seu freestyle de contato. Espero que você tenha gostado, em breve começaremos com os tutoriais de Malabarism, amanhã mesmo tem o freestyle de contato completo do Juan. Por favor, inscreva-se no canal, clique em gostei e a gente se vê daqui a pouco.